O balão vai subindo, vem caindo a garoa O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João, São João Acende a fogueira no meu coração 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 Viva! Eita, sacou o meu filho da uma égua A bola da cama Viva! A vida daquela gatinha que passa pela garçada Como a perna torneada, é gostosa do chuchu Eita, menina, nem goza, que cheira igual de rosa Do pé de munacaru Eita, sacou o meu cu A vida daquela sanilu, vai com o meu senso Quando eu perco a minha mirada, minha cachorra Eu deixo a porra do bordeiro, meu pitbull Quando eu perco a minha mirada, minha cachorra Eu deixo a porra do bordeiro, meu pitbull Eu deixo a porra, eu deixo a porra Eu deixo a porra do bordeiro, meu pitbull Eu deixo a porra, eu deixo a porra Eu deixo a porra do bordeiro, meu pitbull Eita, gatinha safada Eu deixo a porra, eu deixo a porra Eita, coisa boa Vamos fazer o que quiser Vou pegar a cabeça o pé E o gosto é do caju Vamos fazer o carinho Com os dois eu consigo E a pé de montacaru Me dá essa toca de carinho Com os dois eu consigo EiDP, eu deixo a porra do bordeiro, seu poquito